E é o Toddy, trazer mais um vídeo pra vocês aqui no Rock Fruit. Hoje eu vou ensinar como pegar EMA. E é isso. Aqui tô com a rapaziada que entrou pelo link do Discord. Discord aí na descrição. Pra quem quiser participar do vídeo, fica dançando aqui no começo. Olha isso top. É pra você ver os nicks da lenda. Como vocês podem ver, nem todo mundo é adicionado. Porque não tem como adicionar todo mundo. Isso tá cheio. Yeah. Então, peraí. Antes de começar o tutorial, eu vou mostrar aqui pra vocês que não é mentira. Exatamente, sei lá que hora. 3.14, 15.14. Não sei como é que vocês falam. Eu avisei às 15.09. Eu aviso mais cedo porque eu começo a gravar, porque eu sou humilde. E agora, Giovanni? Eu lembrei que eu entrei pelo link. Muito inteligente. Não sei o que vocês falam. É bom. Eu constraints. Eu vou mostrar aqui. Vamos ver. Pega uma fruta boa, que essa Fendi aqui eu fiz o Showcase, ela é bem, vou falar para vocês, ela é bem bostinha, vou aproveitar e vou doar a fruta para os camarada, framezinha o Trapa fruta pra se ir, pobre Tô tão humilde que eu vou ficar com as melhores Foda-se Tchau Larari Larila O que o cara tá fazendo aqui Eu vou farmar aqui Como é a Humbria Parece melhor Cob Com eu Tomei um Z Tomo um X Seria melhor na minha humilde opinião Se fosse hitkill Eu boto daqui a pouco Vou botar um pouquinho de status Evap Deixa eu ver se veio Já veio Angbeats Olha aí galera Simples desse item aí Olha a porcentagem 2% foi tão fácil Simplesmente não faz sentido What the fuck Não tô compreendendo Ou se eu vou divulgar o bagulho de novo Vou chorar Espero que eu não seja analfabeto de número e Não tenha que farmar um bilhão Que aí é pedir pra chorar Que aí é pedir pra chorar Opa porra Acho que é mais fácil É mais difícil pegar aqui os bagulho Do que Pega o Angry Birds Ou sou extremamente cagão No Angry Birds Que rogeria aí ó Doidão fazendo um bagulho susto Ele queima ou não queima? Faz tier list Frame Home Aqui é SS Pode pegar Quando o assunto é farm Aí vem essa bola aqui ó Agora bora lá no camarada Onde eu consigo ter essa porcaria de música É muito ruim Me engarrou na minha mente Por que? Porque a confiança é o Ué O NPC sumiu Boa Vou ter que caçar o NPC agora Que viagem é essa véi? Não tô entendendo essa miséia 1, 2, 3 Mil 10 mil 100 mil 1 milhão 10 milhão É 120 milhão Aí consegui comprar a Ema Não tá bugado mais Eu sei que o arrependimento vai vir Porque provavelmente a Griffon é melhor Olha a Ema galera Ema Showcase aí pra vocês X Eu tenho impressão Eu já vi isso em algum lugar Esse GD aí tá Ele é Comer ele aqui também Ai que idiota Ele queima ou não queima Não vi A Ema é maneirinha Ué Ué Espera Olha essa velocidade É verdade. Vamos arrependimento ver aí tá. Já não parece. Por que porra é essa eu consigo pôr aqui na ilha inicial. Simplesmente não faz sentido esse jogo. Vai ter todo GD aquele otário. Ah não matei não. Quase morre também. Fiquei de broteiragem aí ó. Toma também do seu corpo morto aí ó. Tá viajando em mim? Toma de novo. Tem que beber. Aí o ouro do cara. Ele tá cuidando espada. Toma sua cu. Eu devia ter usado a fruta. Mas ele morreu também essa lenda. Ué. O shift lock do que pegar. Amei. Que bagulho bugado. O negócio nem acertou em mim. Eu morri. Aproveita aqui tá assim. Aperta aqui no rum. Cai dando dash. Pô. Eu matei e morri. O bagulho até me largou. O que é 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 que é. Caí. E aí. Além de eu cair ali. Caiu aí. Caiu o serve. Vai se ferrar. Ele. Foda. Foda. Triste. Só tô esperando pra mostrar que caiu o serve mesmo. Demora. Aí ó. Viu. E a internet tá boa. Essa porra aqui é bugada mesmo. Esperar uns segundos aí pra dar novamente. Lararilarilá. 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 Lararilarilá ó.